Alejandro! Achei nosso filho! Como assim, nosso filho? Carinho, carinho, meu carinho, lindo, que saudade! Parou, Alejandro, por que você tá falando assim com meu filho? Seu filho? Ele é meu filho! Diabo! Silêncio! Silêncio, eu vou ficar gritando aí, ó, vai acordar a criança, vai começar a chorar. É, nessas horas é até bom colocar um pouquinho de conhaque na chupeta, a criança dorme na hora. Mas, que razão! Vocês éteros são péssimos pra criar crianças. Péssimos. Péssimos, terríveis! Eu não quero criar a minha criança como um macho tóxico como vocês. Macho tóxico, tá? Se depender de vocês, vocês vão... Macho tóxico, tá? Se depender de vocês, vão dar carne crua sangrando de churrasco pra criança. Vestir a criança com camisa polo? Aquela lapa de gordura na lateral. E camisa regata, que é pior ainda? Pior ainda, seus babacas! 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 Olha, isso é um absurdo, tá bom? Porque a gente aqui, nós seríamos ótimos pais, inclusive, a gente ia levar a criança no barbeiro toda semana pra fazer a carequinha na régua, não ia? Levar pra comer cachorro-quente na central do Brasil pra criar anticorpos. Isso, botar assim, ó, um sapatênis bem pequenininho nele, bem fofinho. Mentira. Sapa tênis e cachorro-quente. Minha pressão até baixou, Alejandro, me ajuda. Calma, calma, Maricuã, calma. Nós vamos criar... Vamos criar o nosso filho com uma criança livre, sem preconceitos, inteligente, sensível, maravilhosa. Essa criança vai ganhar dois tomes, tá? Ela vai ganhar M, ela vai ser um Wigot. Pelo amor de Deus, chega! Chega de briga, gente! Por favor, vamos botar a mão na consciência. Venham aqui, eu quero falar olhando no olho de vocês. Marcos Magela, se abre! Abre esse coração! E você também, sua bruxa! Cara, a gente ama essa criança, não é isso? Por que ela não pode ter dois pais e duas mães? Ela só vai ser mais amada. É, e muito menos fralda per capita pra trocar, né? Com certeza! De verdade. Laduin. Meu Deus! Família, o nosso neném sumiu. De novo? De novo! Minha amiga tá pedindo foto da criança. Agora eu vou enrolar esse negócio aqui e vou tirar pra fingir. Será que dá pra... Vê se dá pra disfarçar. Tá dando? Jéssica! 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 Solta o nosso filho! Não grita, vai contar bebê! Solta o nosso filho! A gente não tinha combinado de criar todo mundo junto? Sim, mas depois eles sequestraram o filho e eu mudei de ideia. Eu quero meu filho pra mim! Eu quero meu filho! Solta o meu filho! Enzo! Esse bebê é meu! Peraí, 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 peraí. Como assim ser o bebê, Jéssica? Não tem nem tempo de ser seu bebê. Essa temporada não tem nove meses ainda. Gente, eu não tô entendendo nada. Eu acho que eu tenho que começar a ler os episódios até o final. Por favor, né? Gente, olha só. Esse aí é o filho de uma amiga minha. Eu faço parte da rede de apoio dela, tá? E ela já está chegando aí pra pegar o filho de volta. É melhor vocês me devolverem o quanto antes. Ah, eu só tava querendo se enturmar com as pessoas também. Me dá o neném. Que isso, garoto? Tá aí, gente. Tá acontecendo alguma coisa com o Ferdinando, gente. Gente, gente, calma, calma, calma. Ela é sensitiva. Eu já vi ela com essa cara. Gente, pelo amor de Deus, ele tá virando a Nazaré de Senhora do Destino. Ai, que bem que eu tô com a senhora do destino. Ah, gente! Meu Deus! Não encosta em mim. Eu tô doidona. Eu tô a Lucy Crazy. Se chegar perto, eu vou fazer a Renata sorrar na ponte. Jéssica! Faz que nem os motoboys. Porta por dentro. Eu não assisti o último capítulo, mas eu acho que é arriscado. Positivo. QSL. Confia. Isso é cápsio. Maricano. Maricano, você sabe que mamãe é capaz? Meu São Francisco que danou minhas águas. Protegei meu filho. Jéssica, chuta pra mim. Não, garoto. Olha aí. Olha aí. A torta de Chimil Play. Tá tudo bem com ele. Tá tudo bem. Eu não tô acreditando nisso. Gente, gente, como é que vocês conseguiram fazer essa criança dormir? Olha só. Gente, vocês vão ter que me ensinar como é que vocês fizeram pra essa criança dormir, tá bom? Às vezes, no giro do palco, eu também sou colocado pra dormir. Ah. Jéssica. Ai, amiga, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada pelo carinho. Aliás, todos vocês, muito obrigada, tá? Pelo cuidado. Não precisa agradecer, não. Imagina. Foi um maior prazer cuidar do nosso filho, do seu filho. Não tem ideia do que a gente teve que fazer aqui, né? Não, não. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Sabe o que eu quero saber? Eu quero saber que eu consegui ir no banheiro depois de duas semanas. Você tá acreditando nisso? Gente, gente, eu comi um feijão quente. Eu não sabia como é que era mais o gosto do feijão quente, sabe? Eu lavei o cabelo, eu passei shampoo. Ó, não tem mais cheiro de leite azedo. Obrigada, gente. Muito obrigada, amor. Obrigada, tá, gente? Tchau. Tchau, tchau. A gente também quer chupeta. Não, calma. Calma, sou eu. Tá baixando a cabeça do meu? O meu falou errado. Ô, Jéssica, ainda bem que no final deu tudo certo, hein? Ai, eu vou ficar com saudades do neném. Eu vou ficar com saudades também. Eu vou ficar com saudades também. O que que houve com vocês, héteros? A gente quer chupeta no coiaque também. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, dá chupeta.